Olá, muito boa noite pra você. Boletim em Tempo desta segunda-feira, véspera de feriado, começa agora. O PAC da Compensa na Zona Oeste de Manaus foi alvo de bandidos nesta segunda-feira. Eles levaram um monitor de TV, mas segundo a polícia, procuravam por dinheiro. Hoje os serviços no local foram suspensos. O arrombamento foi na madrugada de hoje. O nosso primeiro funcionário chegou lá por volta de 5h15, 5h20 e se deparou com a porta frontal forçada. Ela estava entreaberta e aí se deparou também com uma outra vidraça lateral quebrada. Eles entraram pela frente, quebraram essa porta de vidro e adentraram o PAC, reviraram tudo. E a gente notou também sangue numa parede lateral. Acredito que um deles, ou não sei quanto, deve ter se cortado na hora de fazer o arrombamento. Por causa disso, os serviços foram suspensos. Muita gente foi pega de surpresa. Eu vim pegar a documentação do meu veículo, que está marcado para hoje às 11h da manhã. E aí o senhor chega aqui e não está fechado? Não sei nem o que aconteceu. Aí eu tenho que voltar, né? Está fechado, né? Tenho que voltar. A Polícia Federal investiga quantas pessoas entraram no local. Segundo a Secretaria de Estado, de Justiça, de Direitos Humanos e Cidadania, os bandidos levaram um monitor de TV. Mas a suspeita é de que eles estavam à procura de dinheiro. Por enquanto, a gente só deu falta de um monitor de TV, que a Manaus Ambiental usa para fazer o chamamento das pessoas que estão ali aguardando. A gente percebeu o PAC muito revirado, né? Eles estavam provavelmente atrás de dinheiro, foram na fotocopiadora, foram no Bradesco, forçaram caixa eletrônica. Mas até o momento, nenhum parceiro reclamou de numerário, né? Apenas este monitor da Manaus Ambiental. Mais de 78 mil candidatos se inscreveram no vestibular da UEA e no CIS, o Sistema de Ingresso Seriado da Universidade. As provas começaram a ser aplicadas nesse domingo. Uma hora antes da abertura dos portões, Ariel já estava em frente à Universidade. Ele disputa uma vaga no curso de Ciências Biológicas. O que você acha que vai ser o maior desafio na prova? Acho que interpretação, com certeza. Interpretação, você tem que prestar muita atenção no que o texto te fala, no que os enunciados te dizem, para não tomar uma escolha errada na hora de marcar alternativa. Mais de 78 mil candidatos disputaram 5.700 vagas na capital e no interior. Entre os 54 cursos ofertados, Medicina e Direito são os mais concorridos. Isso não intimidou este estudante. Eu abri a mão de tudo, cara, da minha vida social e tudo mais. Não, assim, eu não espero que venham coisas, sei lá, ruins para mim, não. Eu venho com toda a força e vou derrubar meus concorrentes. A Vitória também tenta uma vaga para Medicina. Fez questão de chegar cedo nos dois dias de prova. Até porque a gente se prepara o ano todo, né, para fazer esse vestibular e chegar no dia da prova você perder por causa de um trânsito. Então, é sempre bom chegar antes. As provas foram realizadas em 41 locais na capital e no interior. Indígenas também concorreram às vagas. É uma logística enorme. Atendemos hoje nas 61 cidades do interior, além de Manaus. E nós temos aí mais de mil pessoas trabalhando nesse esforço de fazer chegar as provas em tempo, de aplicar as provas no momento correto e de ter um vestibular muito tranquilo em todo o estado do Amazonas. Ontem e nesta segunda-feira, os portões abriram meio-dia e fecharam 50 minutos depois. A Graciane não conseguiu chegar no horário e perdeu a prova. É que ela veio de Manicoré, no interior do Amazonas. Moça, fechou o portão. Verdade. Não acredito. Você se preparou há muito tempo? Muito. Por causa do trânsito, eu vim de longe. Mas não ficou desanimada. Ela vai tentar de novo no ano que vem. Os gabaritos vão ser divulgados a partir das 8 horas da noite desta terça-feira no site da UEA. Já a classificação final dos candidatos está prevista para ser divulgada no dia 30 de novembro. Quem precisou fazer a travessia Manaus-Careiro da Várzea nesse fim de semana teve de ter paciência no porto do Ceasa. A marinha apreendeu as balsas que transportam veículos devido a irregularidades. Quem foi para a fila nesse domingo não tinha certeza se ia conseguir embarcar. Estamos aqui há horas e colocaram duas balsas só para... Uma está para lá, acho que está até encalhada. E a outra até no momento agora que apareceu uma. A fila chegou a se formar no porto da Ceasa pela manhã. Mas logo alguns motoristas desistiram da viagem. A minha capitania está lá na lancha e pediu para me aguardar aqui o seu resultado. Essa carreta vai para Ariquines, município de Rondônia. Mas também teve problemas no embarque. Essa aí é só balsa grande só. Não dá para entrar não, né? Não, 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 não. Desde sexta-feira, a travessia Manaus-Careiro da Várzea tem demorado. Das sete balsas que transportavam veículos e passageiros, cinco foram apreendidas pela capitania dos portos. Uma chegou a ser liberada no sábado, depois de uma confusão no porto. A capitania encontrou irregularidades que colocam a vida de quem usa as balsas em risco. Vazamento de água, óleo e extintores de incêndio vencidos são alguns dos problemas. Devido ao que a gente verificou em inspeções posteriores, o alto risco de acidentes numa embarcação dessa é que a gente tomou a medida mais alta em termos de fiscalização, que é a retenção para a ida aos estaleiros. No porto do 9º Distrito Naval, uma das balsas ainda passava por reparos nesta segunda-feira. Cabe às empresas regularizarem cada uma das balsas. Nós paramos cinco balsas, das quais quatro já se encaminharam para os estaleiros. Os proprietários, os armadores já estão providenciando para que elas voltem a navegar na melhor segurança possível. No sábado, motoristas chegaram a esperar horas do lado de fora dos carros e um acidente agravou a situação. Nesse domingo, a rampa de acesso da balsa que fazia travessia quebrou no careiro da Várzea. Motoristas também flagraram veículos que transportam combustíveis em balsas que levam carros de passeio e passageiros. Um programa semelhante ao Ronda no Bairro começou hoje em Manaus, inicialmente na Zona Leste, com previsão de expansão para a Zona Norte ainda este ano. A atuação das novas viaturas vai seguir o modelo Ronda no Bairro. Os novos carros possuem câmeras internas e externas monitoradas pelo CIOPs e GPS. 480 policiais estão envolvidos no patrulhamento ostensivo. Eu estou muito feliz porque a gente não tem um mês de governo, ainda vamos fazer um mês dia 5. Então é um trabalho que merece o crédito da população e a gente pede que a população nos ajude. Segundo o secretário de Segurança Pública, os bairros da Zona Leste vão ser os primeiros a receber o reforço no policiamento. Hoje nós temos o auxílio dos drones para vigiar a região toda pelo céu, com uma rapidez muito grande, mas é basicamente aquilo que foi o Ronda no Bairro. O patrulhamento é isso. O planejamento operacional da Polícia Militar vai ser de acordo com as manchas criminais, áreas que têm o maior registro de criminalidade. Em um período curto, todas as áreas de Manaus estarão contempladas na sua totalidade dos setores onde há previsão da viatura. A Polícia Civil começou a usar drones nas operações em terra e na água. Isso deve melhorar a resposta em ocorrências simples e até mesmo em investigações de combate ao narcotráfico e ao crime organizado. Na Orla de Manaus, o patrulhamento não para. As equipes da Polícia Civil checam denúncias de tráfico de drogas e desembarque de piratas nos mortos ao longo da Orla. Aqui eles têm usado drones, que ajudam a identificar irregularidades. Ele é operado pela Adriana, que foi treinada para isso. Em áreas de mata, no entorno de Manaus e do outro lado do Pinegro, a preocupação também é grande. Tudo depende da legislação. Tem lugares que são proibidos por lei, em aeroportos, em áreas próximas a aeroportos e em determinados locais, como presídio. No caso, na área de segurança pública, onde tem um núcleo formado para isso, há certos lugares que nós temos habilitação, mesmo no caso de presídio, que podemos atuar. O drone tem um alcance que permite à polícia identificar o que está errado e montar um planejamento antes de agir. A gente não tem como mandar um policial, porque ele acaba sendo descoberto, a movimentação para. O drone, remotamente, cobre uma área de 5 quilômetros, ele vai até o local, faz o levantamento, a gente consegue identificar, tanto tirar foto, quanto identificar a movimentação. Nesse domingo, o delegado do Departamento de Repressão ao Crime Organizado mostrou como funciona o trabalho. As equipes da Polícia Civil passaram a usar o drone para combater o crime organizado. Ele tem ajudado no monitoramento de áreas no entorno de Manaus, onde são recebidas denúncias de esconderijo de drogas. Eles começaram a ser usados na semana passada pela Polícia Civil no centro da capital, mas também tem sido útil no rio. Os traficantes, normalmente, eles pegam, escondem, marcam até um local que os outros vão lá e os distribuidores vão, pegam a droga para passar para a cidade. A Polícia Civil trabalha na elaboração de um mapa de vídeo de toda a capital. O banco de dados está em construção e deve melhorar o tempo de resposta da polícia nas ocorrências. Hoje começa a festa em comemoração aos 348 anos de Manaus. Tem boi Manaus na Ponta Negra e por lá o trânsito vai ser modificado. Vamos aos detalhes com o repórter Alisson Mota. Pois é, Mariana, vai começar daqui a pouquinho, às 5h30 da tarde, o boi Manaus, que é um evento que acontece hoje e amanhã também, no dia 24, em comemoração ao aniversário de Manaus. Mas olha só, quem vem até esse evento bacana aqui na Praia da Ponta Negra, curtir com a família, precisa ficar atento para algumas mudanças no trânsito. Por exemplo, hoje por volta das 6h30 da manhã, já começou a valer a interdição da Avenida Coronel Teixeira, sentido Ponta Negra Centro. Os carros que vêm por esse sentido têm que passar pela rotatória e seguir pela contramão. Já a partir das 5h da tarde de hoje, os motoristas que vêm até a Praia da Ponta Negra só vão poder acessar pela Avenida Alaska, que é aquela avenida que fica por trás dos prédios centrais da Ponta Negra. O estacionamento só vai poder ser feito na Avenida do Turismo. E olha, Mariana, vai ter mudança também nos coletivos. Os ônibus que circulam na Avenida Coronel Teixeira vão ser desviados pela Avenida do Turismo. E os ônibus que circulam na Avenida do Turismo vão ser desviados pela Coronel Teixeira, passando pela Avenida Alaska. O esquema de segurança é o mesmo que a gente já está acostumado a ver em vários eventos na Ponta Negra. Muitos policiais já estão por aqui, várias viaturas também. Hoje o evento começa às 5h30 da tarde e vai até a madrugada, por volta das 4h30 da manhã. Já amanhã, no dia 24, o evento começa um pouquinho mais cedo, por volta das 3h30 da tarde e se estende aí até às 10h da noite. Eu volto com você ao estúdio. O Boletim Tempo fica por aqui. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. O Boletim Tempo fica por aqui.